Precisava, é... Precisava perder também Era pra perder, não era, mas precisava perder Pra que nós pudéssemos atingir o estágio bonito que nós alcançamos hoje Ganhando todas as competições da categoria de base Ganhando o campeonato profissional e tendo acesso da Série B E tendo hoje condições, se Deus quiser, de montarmos Uma equipe competitiva para a campeonato estadual, para a Copa do Brasil E no segundo semestre para a Série B Então eu tenho orgulho, talvez... A vaidade não, mas... A felicidade de estar compondo essa equipe de trabalho Que está com o apoio e o acompanhamento do Conselho Interoperativo Fazendo... E a orientação... Fazendo com que o ABC cresça, cresça, crescer Eu estava na reunião do... Do clube... Da... 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 para que nós possamos ter sempre um time funk competitivo nas competições que dispõe. Eu fiz essas colocações porque oficialmente, porque hoje a imprensa está aqui, grande parte da torcida está aqui, muitos conselheiros estão aqui, e era importante que nós fizéssemos, não sei se esse desabafo, mas essas colocações. Eu quero, nesse momento, agradecer por tudo que aconteceu aqui, o apoio que tivemos da imprensa, os elogios não, porque eu sempre digo que eu, o desta parte, não preciso de elogios. Eu não vivo de elogios, agora aceito a cobrança, eu aceito a crítica construtiva, eu aceito o acompanhamento. É um elogio, eu não tenho pretensões, minha pretensão é continuar aqui, nessa situação como presidente da UTA, até o final do meu mandato de 2009, contribuindo, participando ativamente como presidente, com muita responsabilidade, e quando sair, quando terminar o mandato, continuar aqui, independente de qualquer coisa, porque eu sou ABC, tenho essa paixão retraída, e não adianta. Eu lá em casa, eu digo, eu sou 80% da ABC, e 20% de vocês. claro, eu venho para ter uns pochões de ureia aqui, por lá, uma discussão com os cabelos, com o deusinho, que não dá os 20% do que era a fatoria que parecia, mas isso é um detalhe do dia a dia. Mas foi muito bom, foi muito bom, e nós somos, mais uma vez, agradecer aos patrocinadores, a Silva de Dostel de Alimentos, a Esterbó, ao Café de Santa Clara, aos anunciantes, a Eureta, que foi o nosso patrocinador de matérias esportivas, a Prefeitura de Natal, a pessoa do Prefeito Carlos Eduardo, a Governadora Vilma de Faresa, a todos os patrocinadores, a minha equipe de trabalho, ao Dr. Hernando Silveira, ao Dr. Ives, que são os principais mandatários do ABC, que junto com o Conselho de Imperatismo, apoiam. A torcida, principalmente, ao Dr. Fernando Suassuna, a Cláudia Porpina, José Wilson, Ricardo Rocha, Dr. Leonardo Arruda, João Maria Trajano, Mils Tavares, Júnior da Arte Digital, Fred, Paulo Tassi, Fred Menezes e Paulo Tassi, José Augusto, Kleber Romualdo, Departamento de Futebol, junto com o Pepe, com o Leonardo, com o Joca, com o Pedro, e ao professor Fernando Teixeira, que é meu amigo pessoal e particular, é uma pessoa que eu tenho muita admiração, independente de quando está aqui ou não. Nós já trabalhando, acho que essa é a terceira ou a quarta vez, e eu me sinto muito fortalecido e seguro quando estou trabalhando com o Ferdinando. Estou dizendo isso de coração, porque futebol é resultado, e ele sabe disso, mas o que eu, que tem 100 anos de janeiro. Agora, às vezes, que o professor esteve conosco aqui, me deu resultado, me deu resultado do ABC, por isso que, mais uma vez, nós confiamos a responsabilidade também que a gente está tendo, novamente, de dirigir e liderar a comissão do técnico do ABC. Tem também os nossos amigos aqui, que vivem diariamente aqui, como Juliano, Fabián Teixeira, Jonas Eufrase, as pessoas que vivem no meu dia a dia, sabem as dificuldades que nós temos aqui. Tem mais aí um grupo de 10 ou 12 pessoas, no momento, a gente fica de formas que era mais ou menos isso, agradecer de coração, principalmente, a equipe que chegou na reta final, todos sabem, sabedores, do que aconteceu aqui. Nós precisamos fazer investimentos além da premiação que foi dada aqui ao nosso plantel. Todos sabem do que aconteceu na reta final, de bom, muito sério, a Federação do Rio está gastando dois bilhões de dinheiro para o ABC não classificar. Então, chegou uma equipe aqui na reta final com o pai da cruz, como o Rogério Marinho, o próprio Flávio Acel, pode ter junho, e os... e a equipe que participou daquela... daquela... investimento. E são aí uma equipe liderada por o Flávio, então liderada por o presidente Pai da Tumas e Ricardo Ramos. Então esse pessoal realmente, além do trabalho que tiveram, principalmente Flávio e Pai do Poti, além do trabalho ardente que tiveram durante o ano, no final, no final, foi importantíssima a nossa, a ação que eles tiveram. Foi dada uma premiação extra em Campina Grande e uma premiação extra em Piauí. E eu quero enaltecer, porque a Fábio e Pobrecer fez de tudo, tanto dentro de campo, jogando aqui 16 partidas, 17 partidas, fazendo o nível de classe. E tudo que foi legal, ético e transparente para o Pobrecer classificar foi feito. E nós ainda economizamos o dinheiro, o dinheiro, aí foi feita a economia ali de Alex, Padam, que tentou gastar 750 mil e não conseguiu. Obrigado. Obrigado.